Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites. E agora vamos para o vídeo. Olá pessoal, isso mostra que o Brasil precisa melhorar muito ainda. Letícia Colim é censurada por estar com o seio de fora em rede social e receber... A rede social referida é o Instagram. Aqui, ó. Certo? Só tem um problema. Ela não foi censurada. Nos termos de... Sabe quando você cria uma conta no Instagram? Tem aquele negócio... As nossas regras. Tem aquele negócio que ninguém lê. Pois é. O que aconteceu com a Letícia Colim é que ela burlou uma das regras. Só que não estamos no Brasil. Onde burla a regra é uma coisa... Totalmente necessária para sobreviver. Porque se pagar todos os impostos, se... Seguir as regras todas corretas... É impossível ter sucesso nesse país. Principalmente no início. A partir de você conseguir... Um certo lucro com o seu negócio, com o seu trabalho... É possível... Viver dentro da lei. Mas quando você está começando a abrir uma portinha... Ou começando a vender pela internet... Está difícil. E numa dessas regras... Em termos de uso... Negócio de conduta... Sei lá... Alguma coisa nesse sentido... Está escrito lá. Não pode nudez. Então ela não foi... Como é que está escrito aqui? Ela não foi censurada. Porque ela foi lá. É a mesma coisa que eu ir... Dirigindo... Está o sinal vermelho. E eu passo o meu carro no sinal vermelho. Eu vou lá e a... Via tem 100... 100 km por hora máximo. Eu vou lá e a 200. Oh! Fui censurado porque não me deixaram... Andar a 200. Meu amigo. Minha amiga. O limite devia ser 100. Beleza? Eu coloquei... Peguei meu... Pneu de mountain bike... E coloquei 200 libras e ele estourou. Está lá escrito... Acho que no mountain bike vai até uns 50, 60... P.S. Se você pôr mais que 60 ou o valor que está escrito no pneu... Se você colocar mais que isso... A chance da merda é gigantesca. Pode funcionar? Pode. Eu achava a Letícia Coulin excelente, irmão. Uma atriz excelente. Depois que eu descobri que ela foi para o lado do... Ele não... Que ridículo. É... Haddad não, né? Pelo amor de Deus, para a gente não virar Venezuela. Então, antes de fazer mimimi... Verifique se você quebrou uma das regras da rede social. Já pensou alguém entrar na sua casa e... Fazer tudo que você não gosta? Você vai ficar... Olha que lindo, maravilhoso. Nossa, vai meter... Porta fora. Seja quem for. Beleza? Foi o que o Instagram fez. Provavelmente ela foi denunciada. Por quebra, porque... Devem ter outras pessoas. Eu também, quando vejo uma foto que quebra... Os termos... Com pornografia... E nudez... Eu acho que tem outros lugares. Tem... Xvideos... Tem... Can4... Tem outros lugares que isso aí é permitido. Entendeu? Site pornográfico... Tá aí pra isso. Quer ver pornografia? Vai no site... Pornográfico e fim de papo. Então, fica aí, pessoal. Seguir regras. Somente de... Convívio social. Você pode até... Ir lá buscar nas regras do Instagram, do Twitter, do não sei o que... De... Outras redes sociais. O que pode e o que não pode. Se você fizer alguma coisa que não pode, você vai ser punido. Porque 90% das redes sociais não é... No Brasil. É em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Que... A regra... É cumprida. Não foi cumprida, tá uma punição e acabou. Não tem... Segunda instância, terceira instância, não sei o que... Não. Fechou? Valeu. Se inscreva no canal, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Fui. Chegamos ao fim de mais um vídeo do conteúdo animal.com.br. Se você gostou, se inscreva no canal aqui à esquerda ou visite nosso portal sobre demais. À direita vão ter link para dois vídeos. Um que o YouTube acha que vocês vão gostar. Outro último vídeo que eu postei no canal. E um link aqui para se inscrever. Comentários deixem aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí